DJ WK Quando eu tô no jet, Zé Povinho posa Não dá um minuto, quer me arrastar Liga pra minha nega pra me caguetar Acho que de hoje não vai passar Já que eu tô na chuva, já vou me molhar Já que tô no flash, eu vou aproveitar Se ela me ligar, não vai constar Meu GPS vai me afiar Eu tô de jet na quebrada Dando fuga na dona de casa Se Calvara não cantou, me precipitei Peguei a chave da meiota e acelerei E acelerei E acelerei DJ WK Quando eu tô no jet, Zé Povinho posa Não dá um minuto, quer me arrastar Liga pra minha nega pra me caguetar Acho que de hoje não vai passar Já que eu tô na chuva, já vou me molhar Já que eu tô no flash, vou aproveitar Se ela me ligar, não vai constar Se ela me ligar, não vai constar Meu GPS vai me afiar Eu tô de jet na quebrada Dando fuga na dona de casa Se Calvara não cantou, me precipitei Peguei a chave da meiota e acelerei Vroom, vroom E acelerei E acelerei DJ WK Pega!